Olá, espero que todos estejam bem. Hoje eu estou passando para falar um pouquinho sobre os óleos essenciais cítricos e como eles podem nos ajudar a diminuir as angústias a respeito desse isolamento social. Então, o primeiro óleo que eu trago para você é o laranja doce. O laranja doce é um óleo essencial que tem uma memória olfativa muito difundida na sociedade. Ele lembra aquela laranja que a mamãe descascou após o almoço, lembra o suco de laranja, lembra um passeio no pomar. Então, ele trabalha diretamente na diminuição da nossa ansiedade. Então, você pode pingar uma gotinha no algodão, colocar do lado do seu travesseiro e aromatizar esse pequeno espaço para você dormir mais tranquilamente, tá bom? Um outro óleo essencial que eu gostaria de trazer é o bergamota. O bergamota ele é um óleo essencial mais verde, né? E ele trabalha bastante medos. Ele é o óleo essencial do amor próprio. Então, ele vai te pedir para você olhar informações, né? De alto prejuízo. O que você está fazendo para você mesmo? Então, ele traz à tona tudo isso e você pode resolver muitas questões que são só suas, coisas, mas que foram disparadas pelo processo pandêmico, tá bom? Eu tenho também aqui a laranja azeda, que é um óleo de odor mais forte. Ele tem um processo de tonificação. Ele é um excelente hidratante. Então, você pode utilizar ele em creme base, sempre a 3% para uma diluição normal, tá certo? Vamos lembrar que idoso é uma outra diluição e crianças acima de 6 anos é uma outra diluição, né? Abaixo de 6 anos é interessante você consultar um aromaterapeuta, tá bom? E aí você pode usar essa loção cítrica à noite. Por quê? Porque os óleos essenciais cítricos, eles queimam se você sair ao sol, né? Quando usar um óleo essencial cítrico sobre a pele, você precisa esperar no mínimo 6 horas para poder se expor ao sol, tá legal? E aí o último deles é o tangerina. O tangerina é um óleo essencial muito leve em aroma, é o óleo essencial da alegria. Então, é um óleo essencial que pode trazer essa informação de amor e alegria para o teu ambiente. Você pode usar nos difusores elétricos, você pode usar nos umidificadores que aceitam óleos essenciais e até aquele rechô de velhinha, tá certo? É muito legal você mudar a vibração do seu ambiente, trazer a tranquilidade, a paz, a conexão através dos óleos essenciais, tá bom? Gratidão, qualquer pergunta é só me mandar. Um abraço!